Música Sua história é um exemplo pra mim O seu testemunho tem que ver o seu lado de Deus Se eu me ver, mas a ideia da alma nós queremos ser Como você passou Sua casa eu deixo aqui, eu sou quem você é Sua obra é sua vida, seu amor, sua fé Os meus filhos vão saber Que esse hoje adora a Deus É por tudo que você me ensinou Conferta-nos Senhor Homem de Deus Homem de Deus Homem de Deus Homem de Deus Você é o profeta da minha geração Você é o profeta da minha geração Você é o profeta da minha geração Amém Eu quero te dizer que nós chamamos muito